Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Olá, meus amigos. Segunda-feira, 8 de agosto de 2022, mudou o clima. Abençoado seja essa frente fria que trouxe chuva para a nossa cidade. Gente, como que o clima está gostoso lá fora, hein? Já deu uma olhadinha? Já saiu para trabalhar? Você viu que está um clima bastante gostoso? O ar, ó. Ai, limpo. Semana boa, hein? Está começando mais uma para a sua vida, para a nossa vida fazer tudo diferente. E o final de semana? Foi bem ou não? Pois é, gente. Infelizmente, duas pessoas, dois Três Lagoenses morreram em acidente de trânsito. Ao vivo na sua TVC, HD Canal 13.1. Ao vivo também na Cultura FM, é claro. Nas redes sociais, facebook.com.br.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. E também no nosso Instagram, arroba Cultura TVC. Os destaques. Como eu estava dizendo, infelizmente, final de semana foi trágico aqui em Três Lagoas. Duas pessoas, um homem de 26 anos e uma mulher perderam a vida em acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Dia dos Pais deve aquecer a economia do comércio central. E na Casa é Sua, temos um projeto do grupo Fraternidade Espírita Xavier. E no RCN Esportes, tudo sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, envolvendo os times que, nesta semana, têm decisão na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Se tem o Israel Espíndola, tem ela, a Mari Verdã. Isso mesmo, Israel. Muito bom dia. Olha só, nada de desânimo. O segundoou, uma nova semana está aí para você ser muito feliz. Então, bora para o TVC agora com muita informação, promoção e, claro, a sua participação. E no TVC de hoje, desta segunda-feira, você vai saber também. E o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial no próximo sábado, em razão do Dia dos Pais. Data importante para o comércio. Bom dia, Israel. Hoje eu trago uma notícia boa. A redução do preço do óleo diesel. Isso é bom para o consumidor e também para os caminhoneiros. Daqui a pouco, eu trago outras informações sobre esse anúncio da Petrobras. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre um ladrão azarado. Isso mesmo. Roubou o supermercado, mas não conseguiu levar nada. Por quê? Já, já eu conto. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Agosto é mês do colesterol. E quem vai me ajudar nessa reportagem é a Nutri-Keila Bastos. É já, já no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Olá, família TVC Agora. Sejam todos bem-vindos a mais um TVC Agora. E que bom estar na sua companhia neste início de semana. Como foi o seu final de semana, dona Mari Verdana? Bem, graças a Deus. Descansou? Nossa, muito. É, coisa boa. Já o seu? Bom, por que o meu? Não, eu estou aproveitando, né? Mari, vamos começar o programa para depois, as confusões. Nossa, nem deu tempo de começar o jornal e o seu? Vocês estão perguntando. O meu também. Foi bom, dona Mari. Que ótimo. Muito descanso, amigos, família. Enfim, foi muito produtivo. E o seu? Como é que foi o seu final de semana? Tudo certo? Espero que sim, hein, gente? Espero que sim, porque na madrugada do sábado, pelo amor de Deus, tivemos aí dois acidentes envolvendo motocicletas, inclusive daqui a pouco tem uma reportagem especial sobre, infelizmente, esse trágico acidente onde duas pessoas morreram. Mas, dona Mari Verdana, esta semana é uma semana muito importante, porque nós estamos a uma semana do RCN em Ação. É, o grupo RCN e 067 Vinhos apresentam mais uma edição do RCN em Ação. E na semana que vem, nós iremos aí poder ouvir Teco Medina, especialista em economia. Quer dar um, arrumar a sua vida econômica? Pois é, tem que ouvir o especialista. Olha só, Israel, e tem as participações também para concorrer a esse ingresso. Pode concorrer no nosso site, no RCN 67, mas também você pode levar o ingresso para casa fazendo uma doação de fralda geriátrica aqui no grupo RCN. Então, não fique de fora dessa, será uma palestra incrível. Pois é, lembra da última que nós participamos? Sim, com o Eugênio Moussaki. Com o Eugênio Moussaki, então foi fantástico. É aquele choque assim, ó, sai da zona de conforto e vai agir. Teco Medina, especialista em economia, vai fazer a mesma coisa com você. Então, não deixe de participar, gente. Conhecimento é tudo na sua vida. Quanto mais você aprende, melhor você faz. Então, não perca essa oportunidade. Uma fralda, você vai ajudar ainda uma instituição. Ou então, você entra no site do RCN, já preenche lá e ainda ganha lá essa inscrição, esse convite para você participar. Eu estarei lá junto com o Teco Medina. Agora, o que você também não pode ficar de fora, sabe o que é? 500 reais, tá bom? Pois é. Ah, eu não acredito. Sexta-feira nós já fizemos o sorteio. Amanhã é dia de entrega aqui nos nossos estúdios. Mas você que não concorreu ainda ou que já concorreu, pode continuar participando, viu? E ainda dá tempo, porque sexta-feira temos mais um sorteio. 500 reais. Põe na tela, meu diretor. 992-34-4539 é o WhatsApp do TVC. Agora, manda a sua mensagem de texto. manda a sua nota de áudio, manda a foto da criança, manda a foto do papai. Enfim, participe você também. Você mandou a mensagem. Eu e a Mari Verdam fazemos questão de responder para você. Então, a gente responde para você com dois links. Agosto dos Pais e Pix Verde Amarelo. Que tem muitos prêmios também, né? Agosto dos Pais. Boa, mas calma, não vamos falar não. Não, não vamos falar não. Vai participando, vai participando. Bom, no Pix Verde Amarelo você vai preencher o seu cadastro intuitivo, é fácil, não é golpe. E a palavra-chave é RKM Máquinas. Mudou, viu? RKM Máquinas. Tá certo? Chega de conversa e vamos apertar o play. Play. Gente, e o ladrão, hein? Ei, rapaz. Notícia Nacional. Se deu mal ao assaltar aí um estabelecimento comercial aqui em Três Lagoas. Quem tem as informações é ele, o Rodrigo Lucas. Israel, bom dia a você e a todos que acompanham o TVC Agora. Bom, vamos falar sobre os furtos que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas. E olha, nesse fim de semana, um ladrão azarado acabou se dando mal aqui em Três Lagoas. Ele foi furtar um supermercado, chegou num local armado, desceu da motocicleta, olha, me dá o dinheiro, me dá tudo e tal. Ele conseguiu furtar esse supermercado. Só que ao sair do supermercado, ele acabou colocando todo o dinheiro dentro de uma bolsa e ele deixou essa bolsa aberta. E quando ele saiu com a moto, o dinheiro voou, né? O que ele tinha furtado, ele acabou se dando mal, né? Porque não conseguiu levar nada. A polícia, em diligências, realizou ali rondas pelo local para tentar encontrar esse cidadão que praticou esse furto aqui em Três Lagoas, porém, não conseguiu encontrá-lo. Você vê que situação, né? O tal do ladrão azarado. Vai lá, rouba, furta, mas na hora de vazar, de dar sebo nas canelas, né? De fugir, acaba deixando todo o valor roubado para trás. Complicada a situação. Bom para o dono do estabelecimento que não teve, né? O tipo de transtorno aí que foi de ter o seu dinheiro furtado, né? E azar para esse ladrão que com certeza vai ser encontrado, porque tem imagens de câmera de segurança que mostram a ação desse indivíduo aqui na cidade de Três Lagoas. Complicada a situação. Volto com você, Estúdio Israel. Obrigado, Rodrigo. Agora, dá uma olhada aí nas imagens do episódio que o Rodrigo acabou de noticiar. Aí o cidadão aí, ó. Brabão, machão. Assaltou. Olha a mochila. Daqui já dá para perceber a mochila aberta, ó. Só ele notou e começou. Olha lá. Valeu, espertão. Espertão, hein? Aí a sorte que o dono do mercado... Sorte que ele recuperou dinheiro, mas você imagina o susto que ele levou, hein? Tem como fazer o reprise aí para mim novamente, diretor? O Brabão, o machão, o valentão. Olha lá. Boa, estou cheio de dinheiro mesmo. Agora sim. Olha lá. Vou embora para casa. Tranquilidade. A tranquilidade dele, ó. E o dinheiro começa a cair aí, ó. Todo o dinheiro, viu? Ei, rapaz. Esse aí é aquele próprio... Como que fala? Aquele linguajar, né? Ele mesmo já sabota ele mesmo. Olha lá. O pessoal começou a catar o dinheiro dele. Ainda bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus recuperaram o dinheiro. Mas infelizmente o susto que esse comerciante passou, Deus me livre e guarda, gente. Agora atenção que eu tenho um aviso, olha, imperdível para te dar. Ah, tem alerta de ofertas na Casa das Cores. São ofertas imperdíveis e vai deixar o seu ambiente com mais cor, do jeitinho que você gosta. Mas corre, que é só neste mês de agosto. Então preste atenção que o alerta de oferta da Casa das Cores vai começar. Tinta latex velo mais, lata 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão. A partir de 169 reais e 90 centavos. Precisando renovar a cor do piso? Tinta para piso velo piso. A lata 18 litros. A partir de 194 reais e 90 centavos. Esmalte sintético velo cor, galão de 3 litros e 600. A partir de 82 e 90. Textura grafiado. Caixa, 20 quilos. Gente, tem várias cores e o melhor é pronta entrega a partir de 79 reais e 90. Vá até a Casa das Cores e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca. Casa das Cores, casa com você. Olha só. Um acidente e um carro e uma motocicleta deixou uma mulher morta. E a outra gravemente ferida na rodovia Marechal Rondon, em Andradina, aqui no interior do estado de São Paulo, na madrugada de sábado. Na mesma madrugada, aqui em Três Lagoas, um homem de 26 anos também perdeu a vida em um acidente envolvendo motocicleta. Daniele Cristina da Silva, de 41 anos, morreu após um acidente na rodovia Marechal Rondon, na entrada da cidade de Castilho, interior de São Paulo. A mulher era moradora de Três Lagoas e vinha de Andradina, onde trabalhava em um frigorífico. Ela estava na garupa desta motocicleta, uma condutora de 24 anos que também ficou ferida, mas foi socorrida com vida. Segundo informações do boletim de ocorrência, a motorista do carro foi presa após passar pelo teste do bafômetro, que constatou embriaguez ao volante. Ela confessou que ingeriu dois chopes e seguia sentido Castilho. Quando viu um vulto e ao tentar desviar, afirmou que não conseguiu evitar a batida na motocicleta, onde estavam as duas mulheres. Na madrugada do sábado, um motociclista de 26 anos morreu após colidir contra um portão de uma residência no Jardim Alvorada. O impacto foi tão forte que a motocicleta ficou completamente destruída. O jovem não resistiu e morreu no local. Recebemos aqui uma ligação no 90, no Copom, que havia um acidente de trânsito. O motociclista havia colidido em um poste na Baixada do Alvorada, na Avenida Capitão Lito Mancini 2875, ali conhecido mais como a Baixada do Alvorada. Quando nós deslocamos a nossa viatura do pelotão de trânsito até o local para atendimento, já havia uma viatura do SAMU realizando os procedimentos, tentando reanimar a vítima, o condutor lá, o motociclista. O motociclista teve uma fratura exposta e um traumatismo crâniano. É um masculino de 25 anos. Na verdade, ele havia colidido num portão. Chegou à roda da motocicleta, o MT-09, chegou a partir-se ao meio. E, em razão desse acidente aí, ele veio a óbito no próprio local. A nossa viatura realizou o boletim de ocorrência e o que ocorre mais aqui na cidade, muitas vezes, o que é imprudência. Está aí o tenente do 2º Batalhão de Polícia Militar, falando desse acidente da madrugada de sábado, deste homem de 26 anos, que morreu na Avenida Olinto Mancini. Imprudência é a palavra. A pessoa não respeita a própria vida. Acelera a motocicleta, passa voando, correndo, não respeitando a legislação de trânsito, não respeitando a própria vida, não respeitando o amor da família, da mãe desse jovem, da namorada, do pai, do irmão, da outra jovem que bebeu, pegou o carro, não viu as duas mulheres na motocicleta, não respeitam o amor próprio e acaba cometendo esses acidentes aí e indo à morte. No caso aqui desse jovem, a velocidade, pelas fotos que nós vimos ali durante a reportagem, a situação que ficou a motocicleta, devagar ele não estava. Eu sinto a dor da família, meus pêsames, inclusive, mas a velocidade que aquele homem imprimiu na motocicleta, motocicleta, para ficar naquela situação? Gente, você, meu amigo motociclista, pelo amor de Deus, né, gente? Ah, mas eu tomei isso! O as da motocicleta. Negativo. Você tem mãe, você tem pai, você tem esposa, você tem família, e é a eles que você tem que respeitar. Então, mais prudência em cima de uma motocicleta. Tá certo? Bom, vamos para um rápido intervalo daqui a pouco. Ó, tem a previsão do tempo, vamos saber. Tem frente fria vindo e os termômetros, ó, vai cair mais ainda, hein? Então não saia daí, não. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular! Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e região. Informações 2105-3571. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorde, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. De volta com o TVC agora desta segunda-feira, 8 de agosto. Para quem está nos acompanhando pela TVC e também pelas redes sociais, imagens externas de Três Lagoas, da rua Doutor Munir Tomé. Neste momento aí, no seu visor, você pode ver que está registrando 26 graus. Mas, já consultamos aqui os nossos termômetros, já caiu 4 graus. Neste exato momento, então, só corrigindo, faz 22 graus em Três Lagoas. Agora sim, é clima de inverno, hein? Às 11 horas e 21 minutos, 22 graus, pois é, inverno. Lembra que eu falei na sexta-feira, da frente fria? Certas pessoas que apresentam este programa comigo, duvidou, não sei o que, pois ela chegou. No finalzinho da noite de ontem, a madrugada toda chovou, choveu aqui em Três Lagoas. Uma chuva tranquila, serena, para aliviar as condições respiratórias. Bom, vamos saber, então, como é que fica a previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens, período de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus. Mais um complemento aí à previsão do tempo. Agora, uma outra frente fria vem avançando, derrubando os termômetros em Mato Grosso do Sul. E essa frente fria, que vai derrubar mesmo os termômetros, chega na quarta-feira à noite aqui em Três Lagoas. Quinta-feira, 9 graus será a mínima. Vamos para Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, com a jornalista Glória Maria. Muito bom dia, boa semana para você. Mas eu quero saber aí, parece que teve um homem que morreu com suspeita da varíola do macaco. É isso mesmo? Bom dia novamente. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. E é exatamente isso, Israel. Um homem de 32 anos, que morava na cidade de Camapuã, interior daqui do estado, morreu no sábado, no hospital regional daqui de Campo Grande, com suspeito de monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos. O caso foi divulgado pelo secretário de Estado de Saúde, o Flávio Brito, na manhã desta segunda-feira. O rapaz foi encaminhado ao hospital regional daqui da capital, após sofrer um acidente vascular cerebral. A vítima tinha histórico de uso de drogas e apresentava erupções na pele. A primeira morte por varíola dos macacos aqui no estado está sob investigação em um laboratório da Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro, a UFRJ. E, conforme o titular da SES, o estado não possui transmissão entre os sumatogrossenses. Ou seja, todos os casos registrados, até o momento, tiveram contato com pacientes de fora do estado. Até o momento, há oito casos confirmados, sendo sete em Camapuã e um em Itaquiraí, interior. E, no Brasil, um óbito foi confirmado no fim de julho em um paciente com um K-Pops que morava em Uberlândia, em Minas Gerais. Então, né, ficar atentos e seguir as recomendações. Tá certo, Glória. Obrigado pela sua participação. Uma ótima semana e bom trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Obrigada, Israel. Para vocês também. Bom, e a gente agora muda de assunto, porque eu quero falar com você sobre Odonto Company. Você que já perdeu os dentes devido a algum problema, está cansado de usar dentadura? Porque machuca, né? O céu da boca. Então, na Odonto Company, a dentadura é implantada, gente. Não vai no céu da boca, não sai, não machuca e o melhor, fica fixa. Ou seja, sorriso bonito, ó, e comer tranquilamente. Vá conhecer a Odonto Company e saiba mais. Dois consultórios para melhor atender. Na Capitão Olinto Mancini 320 e também na Bruno Garcia. WhatsApp 98449 5050. 98449 5050. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Eu recomendo, porque eu faço o meu tratamento odontológico lá, Odonto Company. Bom, hoje é 8 de agosto, é o dia nacional de combate ao colesterol. A repórter Tati Simon preparou uma matéria falando sobre quais alimentos priorizar na nossa rotina. E quanto você aí de casa acompanha, me responde uma coisa. A gordurinha da carne no churrasco, você come ou você tira? Colesterol. Vilão ou mocinho quando o assunto envolve as doenças cardiovasculares? Bom, depende. É que neste mês de agosto, o colesterol é o protagonista. O mês lembra para a conscientização de uma alimentação equilibrada e hábitos saudáveis. No churrasco do final de semana, o senhor tira ou não tira a gordurinha da carne? Não, vai com gordurinha. Não diz respeito com a carne, a gente tira a gordurinha da carne. Ah, com certeza. O churrasqueiro vai se sentir até afrontado. É verdade. Dá mais sabor, né? Mas e o colesterol do senhor, está em dia, está tudo certo? Está, está em dia, estou sempre observando. Também não está de comer carne todo dia, né? Nem todo final de semana, né? Então, é só o básico mesmo. E quando tem o churrasquinho, a gente não vai abrir mão, né? Ah, não abre mão, não. Tem que aproveitar tudo. Não tira. Por que não tira? Porque é o essencial, né? O melhor do churrasco é a gordurinha. Todo o sabor do churrasco está ali. Exatamente. E o que mais que tem no churrasco da senhora? Vai linguiça, vai um frango? Linguiça, frango, pão de alho, mandioca não pode faltar. E o molho de alho também. O vinagrete? O vinagrete até que a gente não liga muito, mas a mandioca e o creme de alho faz parte. E a gordurinha da carne também, a gente não abre mão. Com certeza. Na hora do churrasco, você tira ou não tira a gordurinha da carne? Não tira. O mato-grossense que se valoriza não tira a gordurinha da carne? Não. Faz diferença no sabor? Faz. Você tem medo do colesterol por isso? Não, porque eu não como muito, assim, direto, não. De vez em quando não vai fazer. De vez em quando, não faz mal. Não, não tira, não. Não tira por quê? É, é mais saborosa, né? Vai tirar por quê? A cereja do bolo do churrasco é a gordurinha? É a gordurinha. E você acha que isso pode fazer mal pra você? Tudo faz mal hoje em dia, né? O que nós podemos fazer? Tem que comer, né? Mas fora o churrasquinho do final de semana e o dilema, se a carne é com ou sem a gordurinha, o colesterol requer atenção durante todos os dias da semana e em todas as refeições. A começar pela primeira refeição, o café da manhã. E aí, pão integral, pão francês, frutas, laticínios, embutidos, tantas as opções? Eu convidei a nutricionista Keila Bastos pra nos ajudar a formar um café da manhã mais saudável. Keila, o que eu devo priorizar no meu café da manhã? Olá, tudo bem? Bom, gente, geralmente as pessoas acabam comendo o pão francês com a margarina. Então, o ideal é o quê? Opte pelo pão integral com o ovo. Opte também, quando for fazer o ovo, uma gordura boa, como um azeite. Frutas é bem interessante. Agora, os embutidos é bom deixar eventualmente. Mas todos os dias eu devo priorizar frutas, uma proteína? Exatamente, as frutas, as proteínas, o ovo, o pão integral, porque são alimentos mais saudáveis que vão te ajudar a ter mais saúde e disposição no seu dia a dia. Eu vi que você separou a aveia e a linhaça. Sim, a aveia e a linhaça, ela ajuda muito no colesterol. A aveia, o ideal é consumir ela cozida pra ajudar nesse processo e a linhaça, de preferência, dourada e farinha, tá? Porque se você consumir ela em grão, vai te ajudar no intestino e não no colesterol. E como que eu coloco a farinha de aveia e a linhaça na minha rotina? Dá pra fazer o mingau de aveia, dá pra fazer uma panquequinha com aveia. Então, a gente pega o ovo, pega a aveia. Também dá pra fazer com a banana, a panquequinha com a banana, com o cacau. Então, assim, são várias opções que dá pra colocar no café da manhã, né? Com a aveia, pra ajudar no colesterol. O ovo não é um vilão? Não, gente. O ovo, na verdade, é a gema que a gente deve prestar atenção. Então, pra quem está com colesterol alto, o ideal é uma gema no dia. E com relação ao pão francês? A gente fica tão focado na gordurinha da carne, no ovo, nas fontes de proteína. Mas e o pão francês? Por que que requer atenção, Keila? Requer atenção porque as pessoas acham que o colesterol sobe somente com a gema do ovo, com a gordura, com a gordura do leite também. Mas não. O carboidrato, que seria o pão francês, o macarrão, o arroz, que você acaba consumindo também nas outras refeições, ele aumenta o triglicérides. Então, o ideal também é consumir com moderação e quando for consumir, dar preferência pro carboidrato integral. Que já seria aqui esse pão integral que tá bem recomendado. Keila, então eu já vou começar meu café da manhã escolhendo essa maçã aqui. Ótimo, excelente opção. E não é somente o café da manhã que a gente precisa cuidar. O colesterol é uma vigilância sete dias por semana. Olha só o que diz a Vanessa. E no final de semana você tira ou não tira a gordurinha da carne do churrasco? Não, não tira. Porque o final de semana não é o vilão, é o que a gente come no dia a dia. São os outros seis dias da semana? Exatamente. É a alimentação equilibrada da semana que compensa o final de semana. A atividade física ali durante a semana? Também. A quantidade de água que toma, alimentação saudável. Então ali o churrasquinho do domingo tá liberado? Tá liberado. Pode comer sem culpa. Sem culpa. Ter níveis inapropriados de colesterol pode aumentar os riscos de pressão alta, de infarto e de AVC. De acordo com o Ministério da Saúde, quatro em cada dez adultos apresentam um nível de colesterol elevado. O número indica que aproximadamente 18 milhões de brasileiros correm o risco de ter algum problema agudo a qualquer momento. O colesterol alto é uma das doenças cardiovasculares mais comuns. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Brasil registrou cerca de 104 mil mortes em decorrência de alguma doença relacionada ao aparelho cardiovascular em 2020. O que significa cerca de um óbito a cada 90 segundos. Importante cuidar da sua alimentação justamente aí por conta do colesterol. Agora, uma boa notícia para os caminhoneiros e também para os consumidores brasileiros. A Petrobras anunciou a redução no preço do litro do óleo de diesel. Esse valor vai mais em conta e pode influenciar, inclusive, no preço dos produtos. Já que a maioria deles, como alimentação, transporte, depende das rodovias brasileiras. Flávio Veras. Segundo a Petrobras, o preço médio de venda do diesel para as asas distribuidoras passará de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro, redução de R$ 0,20 no litro. Um alívio para o caminhoneiro autônomo José dos Santos. Mas ele acredita que essa redução é o mínimo para a melhora dos rendimentos da classe, que vem sendo massacrado com aumentos constantes dos combustíveis. É, de certa forma, sim. Porém, é considerado o mínimo do mínimo, né? O que o caminhoneiro autônomo precisa mesmo é de melhorias no preço do frete. Isso, sim, ajudaria muito o caminhoneiro autônomo, que é o meu caso. Ainda de acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel e 10% de biodiesel, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 5,05, em média, para R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba. Em Três Lagoas, segundo a última pesquisa promovida pelo Procon, o combustível pode ser encontrado de R$ 5,29 a R$ 5,86 no maior valor. Essa redução no óleo diesel não é benéfica apenas para os caminhoneiros autônomos e para as empresas, mas também para o consumidor final, que pode ver os produtos brasileiros mais em conta nas gôndolas, já que grande maioria deles é transportados pelas rodovias. É, veja bem, o óleo diesel realmente é produzido em grande escala aqui no nosso país, né? O caminhoneiro, através do óleo diesel, ele leva a comida à mesa do brasileiro. Teria que, na minha opinião, um pouco mais de consideração nesse caso. E a gente sabe que, de certa forma, a classe política, os governantes, eles têm como reduzir o preço do óleo diesel, sim. E a gente aqui não pode fazer nada, só aguarda o que eles podem fazer por nós e a gente espera melhorias. É isso. Nós aqui aguardamos que os políticos façam as melhorias para nós. Agora, só para, assim, não querer ser o lado pessimista, só que toda essa redução na gasolina, no ICMS, vai até dezembro, tá? Depois, aí volta tudo normal. Então, se prepara. Mário Verdam. Você tem a espíndola? Eu quero saber. Temos ou não temos? Temos, com certeza. Então? Temos recados, temos abraços, temos fotos. Não vai pedir para o pessoal fazer a nossa selfie? Sempre você pede? Vamos primeiro fazer, então, a pose? Claro, Mário Verdam. Tá bom. É normal e é regra. Já estou pronta. Então, você aí, saque o seu celular, coloque na câmera frontal. Venha para perto da gente. Isso. Ah, é o pessoal, né? É, você também. Não tem problema, não. Ó, a ponte, 3, 2, 1, valendo! Oba! Show de bola. Aguardando, então, as nossas selfies. Mas já recebi recadinhos, Israel. Já recebi aqui mensagens de texto. Olha só. Oi, bom dia, Israel e Mário. Uma abençoada semana para todos vocês do Grupo TVC. Eu sou a Marta, aqui do Violeta. Marta? Olha, ontem... Beijo para você. Como que é o nome daquele supermer... Não, não o nome do mercado, tá? Do bairro, no final, lá, depois do Cristo, lá em cima, na Avenida Capitão Lenta Mancini. Sabe aquele supermercado? Aham. Então, você sabe aí de casa? Então, eu estava lá no supermercado. Eu acho... Eu acho que eu vi uma de nossas telespectadoras. Porque ela ficou me olhando, me olhando, me olhando. Só que eu estava sem óculos e não fiquei... Ih, traduzindo. Não enxergou nada. Eu fiquei assim, e agora? Me conheceu ou não me conheceu? As pessoas, às vezes, têm vergonha, sabia? Ah, sério? É verdade. Às vezes, eu estou na rua assim, as meninas... Ah, eu te vi, as mulheres, principalmente. Por que não veio falar comigo? Porque é tanto um abraço. Somos pessoas como vocês. Eu acho, porque eu já vi ela aqui, já. É? Desconfio. Desconfio. Mande um abraço, então. Para você que estava ontem, nesse supermercado, lá na Avenida Capitão Alínto Mancini, depois do Cri, sabe? Que lá em cima, lá... Então, esse mesmo. Esse mesmo. Você que ficou me olhando. Meio... É... 11h35, por aí. Hora, ele sabe até a hora. Não, porque foi o horário que a dona mandou ir no mercado. Ela foi também. Você estava no mercado ontem lá, eu sei que você estava lá. Ô, Ribamar! Bora, Ribamar! Um abraço, meu irmão! Um abraço para você, boa semana, viu? Sucesso, boa semana, boa. Vamos lá? Bora de mais mensagens, mais fotos. Bora de mais participações aí. Bom dia, Ingrid e Marilane, ligadinhas no programa. Somos aqui do Orestinho. Ingrid e Mari. Olha, que legal, Ingrid e Mari. Um beijo para vocês. Um beijão para vocês, tá bom? E toda pessoa do Orestinho também. Temos mais ou não? Temos. Opa! Cauã. É Cauã o nome dele, não é Cauê, tá? Porque ele fica de Cauê, com Cauã. Cauã, um beijo para você. Você sabe que ele é do Brooklyn, né? É. Ele mora no Brooklyn, aqui em Três Lagos. Eu ainda não sei onde fica esse seu bairro, mas assim, se você quiser me convidar, né? Para tomar um suco. Café. Vou aí conhecer o Brooklyn. Você tá com sono? Um pouquinho. Então, ele quer ativar e te mostrar o Brooklyn, eu mostro para você onde fica o Texas. Bom, no próximo bloco tem mais a sua participação. O pessoal tá meio preguiça, segunda-feira. Segunda-feira, né, Israel? Não tem problema não, gente. Bora lá. Ânimo. Então, não sai daí não. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos. Que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por R$ 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinha em Sepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, onda. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira. Gente, olha o clima lá fora, como é que está nublado. De hora em hora aí cai uma garoa gostosa. Temperatura está em declínio, inclusive. Nós já falamos aí, neste momento, 22 graus. Você que acompanha pela TVC e também pelas redes sociais. Imagens externas da Avenida Antônio Trajano dos Santos. Tem uma nova frente fria já se aproximando do Mato Grosso do Sul. Derrubando os termômetros na região sul. E essa frente fria chega em nossa cidade na noite de quarta-feira. A previsão para amanhã, durante a madrugada de quinta, é de 9 graus. Então, prepara aí, meu amigo. Mais uma frente fria se aproxima aqui de Três Lagoas. Ó, presta atenção, hein? O Grupo RCN e o 067 Vinhos apresentam mais uma edição do RCN em ação. Desta vez, é no dia 17 de agosto, com o Teco Medina. Olha, quando o assunto é dinheiro, o Teco Medina é especialista. Ele é economista, palestrante e apresentador da rádio CBN. Tem presença frequente em programas de TV e grandes podcasts relacionados, inclusive, à economia. Se você quer entender um pouco melhor do mercado financeiro e também da nossa economia regional, nacional, o nosso encontro será no dia 17 de agosto, no Papilom Buffet. A palestra começa pontualmente às sete da noite. Então, chega cedo para evitar filas, garanta o melhor lugar no evento e aí aprenda mais sobre economia com o Teco Medina. Espera, hein? Estou te esperando lá, hein? Dando sequência aqui no nosso TVC. Agora, a gente vai de informação. Olha só, pessoal. No dia dos pais deste ano, é comemorado no dia 14 de agosto, próximo domingo. Bom, você poderá injetar aí mais de nove milhões de reais no comércio de Três Lagoas. Isso que prevê uma pesquisa de intenção de consumo do Instituto de Pesquisa da Federação de Comércio de Mato Grosso do Sul. Roda o VT. A expectativa de vendas para o Dia dos Pais neste ano supera a de 2021. No ano passado, a data movimentou sete milhões e setecentos mil reais. E para este ano, prevê uma movimentação de nove milhões e trezentos mil reais. Desse montante, seis milhões de reais devem ser injetados em compras e mais de três milhões e duzentos mil reais em comemorações. Segundo a pesquisa, 46% dos entrevistados pretendem ir às compras neste ano e gastar em média duzentos e um reais com presentes. E 36% dos entrevistados pretendem gastar em média cento e quarenta reais em comemorações. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, o Eito Silva Torres, agora com a pandemia controlada, a expectativa para este ano é melhor do que no ano passado. Bom, Ana, este ano a coisa parece estar bem melhor do que o ano passado, né? Não temos mais aquela preocupação com a pandemia e a pesquisa nos mostrou que nós teremos 21% a mais de intenção de compra neste ano. E nós esperamos que isso se reflita na realidade e nós tenhamos sucesso na venda do Dia dos Pais. É uma data muito importante no calendário anual e nós estamos ansiosos para ver como será o Dia dos Pais, porque dentro daquela expectativa que nós temos da volta à normalidade da atividade econômica e que o Dia dos Pais seja um dia de ótimas vendas. Roupas, perfumes, calçados, acessórios, óculos, relógios e eletrônicos estão dentre as preferências dos filhos nas compras de presentes, sendo que 89,4% serão realizadas em lojas físicas, segundo a pesquisa. Pagamento à vista com desconto será a opção de 63% dos entrevistados, enquanto que 38% pretendem parcelar. O pessoal fala que é confecção, calçados, perfumes, este ano entrou relógio também, exeriu 4%, então achei interessante que lembraram de comprar presente para os pais e lembraram dos relógios também. Então acho que isso é muito interessante, a diversificação, porque nós temos muitas opções para as pessoas presenciarem, não é só calçado, telefone, óculos de sol, então nós temos muitos outros produtos que estão à disposição, o nosso comércio está bem abastecido, os gerentes, os comerciantes estão todos otimistas com relação às vendas do Dia dos Pais e nós esperamos que realmente esse mês de agosto ele seja um mês bastante feliz para todos nós, com bastante produtividade, a gente consiga vender bastante e você vê que com tudo isso nós estamos tendo muitas ofertas de emprego que dá sinal de recuperação da economia, eu acho que é muito importante. Em razão do Dia dos Pais, data importante para o comércio é que as lojas deverão funcionar em horário especial no próximo sábado. Com certeza funcionaremos com horário estendido no dia do sábado, que é antecedido o Dia dos Pais, mas nós estamos ainda decidindo junto aos comerciantes, aos gerentes das lojas, para ver qual que é o horário melhor para esse Dia dos Pais. Suede Silva Torres destaca que o Dia dos Pais é uma data importante. É a quarta data mais importante, porque o Dia das Mães fica mais ou menos balançando ali com o Dia dos Namorados, né? São as duas datas que ficam em segundo lugar. E depois vem o Dia dos Pais, né? Então, eu acho que é uma data muito importante, né? E a cada dia que passa, o brasileiro está dando importância à comemoração do Dia dos Pais, né? Que será uma boa parte das intenções de compras utilizadas para a compra de presente e outra parte para a comemoração. Então, é interessante tudo isso, né? E valoriza também o relacionamento humano, né? Porque eu acho que a família é uma coisa muito importante. E as comemorações no Dia dos Pais, Dia das Mães, né? O próprio Dia das Crianças é muito bom. Então, eu vejo que o comércio, ele quer vender, ele está aqui para vender. Mas nós também precisamos ver o lado sentimental de tudo isso, né? A gente precisa ver que, afinal de contas, os nossos pais são aqueles que nos deram sentido à vida, nos orientaram. E nada melhor do que honrá-lo no seu dia, né? Dando um presente, fazendo uma comemoração, visitando quando ele mora longe. Então, isso é muito bom. E eu vejo que o comércio, ele se prepara para isso. Tá, então, né? Semana aí, o pessoal saindo as compras para o Dia dos Pais no próximo domingo. Agora eu vou falar do MSCAP, Campo Grande, região filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam do Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, você ainda pode ganhar muito. Nesta semana, preste bem atenção, por apenas 20 reais, você vai ocorrer aí um prêmio de 400 mil reais. Isso mesmo, então, ó, o MSCAP é regional e por isso muito mais fácil de ganhar. Você concorre, dupla chance e ainda tem aí 20 giros da sorte. Inclusive, de domingo passado, um dos giros da sorte saiu para Três Lagoas. Então, ó, boa sorte para você. E lembrando que a transmissão do MSCAP é feita aqui na TVC às 9 horas da manhã. Então, boa sorte e, ó, concorre, hein, MSCAP Região. Até domingo e boa sorte. A intenção de consumo das famílias crescem, né, em Mato Grosso do Sul, atingiu um aumento no último mês, segundo a pesquisa mensal realizada pela FEComércio de Mato Grosso do Sul. Porém, a intenção de compras, bem de consumos duráveis, como geladeira, por exemplo, está em baixa. Roda a minha reportagem. O aumento pode ser considerado grande se você percorrer o comércio de Três Lagoas. Mas olhar e comprar é outra história. Porém, uma pesquisa da FEComércio do Estado aponta a intenção de consumo das famílias e mostra uma mudança neste cenário no último mês. Segundo o levantamento, hoje o objetivo de consumir mais chegou ao patamar dos 96 pontos. Já no mesmo período do ano passado, o índice ficou em 84 pontos. Em Três Lagoas, essa melhora já pode ser sentida pelos comerciantes. É o que revela o gerente de uma loja de móveis e eletros domésticos da cidade, Marcel Tielke. Dá para pegar uma faixa de uns 10% de aumento de fluxo e também de compra aqui na loja. Na verdade, automaticamente, todo ano a gente tem um aumento de vendas em relação ao ano passado. Até a nossa meta, a nossa cobrança é em cima de um crescimento de vendas e isso tem acontecido, sim. De acordo com a FEComércio, nessa pesquisa atual, o que mais chama a atenção é que 71,2% das famílias que ganham até 10 salários mínimos não pretendem comprar bens duráveis, como a máquina de lavar, por exemplo, porque elas não veem um momento propício para um investimento tão alto. Mas o motorista Raimundo Batista da Silva contraria esse índice apontado no estudo. Ele afirmou que, apesar do preço elevado, ele prefere comprar uma geladeira nova, já que a sua deu problema. A minha geladeira que eu tenho deu problema. Aí o senhor não fez uma usada? Aí eu não concentro, não compensa consertar, né? Aí eu estou querendo tirar uma nova, porque tem mais duração de tempo, né? Na verdade, de uso. Mesmo que esse preço mais elevado? É, mesmo que esse preço mais elevado, né? Porque hoje em dia está tudo mais caro. Seu José Roberto, que também é motorista, ao contrário do seu colega de profissão, veio até a loja apenas para quitar uma conta. Ele também falou que estava desempregado e, como conseguiu um novo emprego há dois meses, pretende colocar as contas em dia. Apesar disso, ele visualiza um sinal de melhora na economia familiar dele e também do país. Com certeza, deve melhorar, sim. Eu acredito que a tendência é que a infração, ela desacelerando, é possível, sim, com certeza, que as coisas tendem a melhorar, né? Só que, às vezes, você não percebe isso muito claro de imediato, né? Essas diferenças você vai ver ao longo, né? Mas você já pode ver que está melhorando no geral, né? Você vê, eu digo isso porque como eu ando muito na 262, a gente vê um fluxo muito grande de caminhões de cegonha levando carro novo no sentido do campo grande, né? Então, você vê que a tendência é que está melhorando, né? Às vezes, pode não estar melhorando para a gente, né? Mas você vê que está circulando mais as coisas, então, tem melhorado, sim. Segundo a economista da Fê Comércio Regiane Dedé de Oliveira, essa intenção de aumentar o consumo das famílias se deve a alguns fatores. Nós remetemos isso à questão da redução do imposto, né? Do combustível, da energia elétrica. Qualquer economia é muito bem-vinda, tanto no bolso do consumidor, quanto no bolso do empresário. Neste momento que a gente passa pela inflação na casa dos dois dígitos, o aumento dos juros, tudo isso dificulta também o crédito, né? E as pessoas também ficam mais preocupadas em contrair dívidas, porque o poder de consumo está menor. Então, a redução no preço desses produtos, que eu já citei, acaba revertendo, né? Para o próprio comércio, as pessoas economizam de um lado e acabam gastando de outro. E isso é salutar para a economia do Estado de Mato Grosso do Sul. Sobre a perspectiva profissional, a maioria dos entrevistados informou que vê os próximos seis meses de forma positiva. O indicador das famílias do grupo com renda de até 10 salários mínimos foi de 60,1%, que acreditam numa melhora profissional a curto prazo. Já para as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, essa pontuação foi de 57%. Esperamos que esta sinalização de melhora continue nos próximos meses, até mesmo porque nós temos agora a comemoração do Dia dos Pais, que é uma data tão importante aí no calendário do comércio, né? E o consumidor está mais propenso a comprar. E você pode participar da promoção Pix Verde Amarelo também realizando suas compras ou serviços nas empresas participantes. Preste atenção nessas empresas. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Touareg Seguros. Auto Air Chevrolet Consórcios. WCA Feagens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKN Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN. Lembrando que a CNTVC agora é RKN Máquinas. Temos... Com certeza temos, Israel. Então vamos lá. Muitas participações. Começando pela nossa florzinha, Lorena. Beijo pra você, meu amor. Beijo. Boa semana, viu? Boa aula aí. Tá indo? Tá vindo? Eu acho que ela deve estar voltando, mas boa aula no decorrer da semana. Você tá indo ou você tá vindo? Eu estou vindo. Próxima. Bom dia, ótima semana, Marcelo Batista do Vila Nova. Marcello. Show, Marcelo. Abraço, irmão. Saudades da sua selfie, hein? Cadê? Manda selfie aí pra gente. Olha essa foto, quem mandou foi a Bárbara. Bom dia, meus maravilindos. Mari, você é linda, Mari. Pessoalmente muito carinhosa. Oi, Israel. Você também é uma bênção. Eu sou Bárbara. Encontrei com a Mari também no mercado. Dei um abraço nela, muito cheirosa. Ai, meu Deus, Bárbara, obrigada. Um beijo pra você. No outro dia que eu vim pra cá... Cheio o quê? Cheirosa. Da onde? Não, você não conta. Você não conta. Israel é igual o irmão, ele nunca vê nada, sabe? Mas, Bárbara, no outro dia, acho que eu encontrei a Bárbara na quinta. E na sexta eu cheguei aqui e mandei um abraço pra senhora, viu? Que eu encontrei a senhora no mercado. A Bárbara dos parabéns. É, de todos os seus anifestários. Próxima. Próxima fotinha. Olha, deixa eu... Bloqueou aqui, deixa eu desbloquear o celular. Esse grande. Grande mesmo, e ele só tem 11 anos, tá? Ele é o Vitor da Vila Verde. Ele mandou 11 anos. Você é grandão, hein? Parece Israel aqui, ó. Tamo junto. Valeu, Vitor. Grandão, Vitor. Um abraço pra você. Temos uma hora. Mais uma foto. Bom dia, Mari. Bom dia, Israel. Ótima semana a todos vocês. Adoro vocês. Beijo, sou a Gelva Aparecida do Jardim Maristela. Gelva, um abraço pra você, tá? Beijo. São os meus cabelos. Olha aí. Olha, agora a Vanessa e o Matheus. Ela é mamãe do Matheus. Olha, Vanessa, como tem vocês na TV? Ela falou, coloca a gente aí na TV. Ele parece com ela. Vocês estão na TV. Estão na TV. Um abraço. Obrigada pela audiência, viu? Beijo. Beijo, beijo. Temos mais? Mais? Temos. De novo? Bom dia. Aqui é a Regiane do Novo Oeste. Regiane. Gostei. Gostei também. Um abraço pra você, viu? Gostei. Participa da promoção. Beijo. Participa. É 500 reais, menino. Tô precisando. Vai, Juliana. A Marlúcia também tá aqui com a gente. Oi, Israel. Oi, Mari. Que tenhamos um dia abençoado. Uma semana toda. Uma semana toda, um mês inteiro. Isso aí. Amém. Beijo, beijo. Mais um, Cidinho. Cidinho assistindo a gente aqui. Faz tempo que você não manda selfie, hein, Cidinho? Milagre que você não mandou um prato hoje pro amigo Israel. Não sabe o que tem que tocar no assunto. É tão deselegante da sua parte. Que milagre que você não mandou um prato pro amigo Israel. Ele tá com saudade. É tão deselegante a pessoa. Ele fala isso, mas ele, ó... Nesse horário... Tô aguardando. Não, Cidinho. Não, 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 não. É um grande abraço, tá? Temos mais ou não? Daqui a pouquinho. Ah, no próximo bloco, sabe o que tem? A casa é sua. Ah, sim. E após a casa é sua, nós temos... RZN Sports. Não, sorteio. Ah, não tá bom, mas temos também. Não, então não sai daí não, que tem muito programa ainda pra você, hein. Manda aí sua participação. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Meio milhão? É pra já! Separa meio milhão pro MSCAP dessa semana. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. No especial do Dia dos Pais, mais de meio milhão de reais em prêmios. No primeiro ou terceiro, sorteio, 10 mil em cada. No Supergiro, 20 prêmios de 5 mil. E no quarto, sorteio, 400 mil reais. Compre já o seu. MSCAP. Me ajuda e concorra. Quer economizar muito? Adalbertão, é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira e neste bloco nós temos ela, a pequena, grande jornalista Tati Simons. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Como foi o seu final de semana? Muito agradável, mas rápido demais. Podia ter durado um pouquinho. Exatamente. Tá boa tarde direito, mas saúda correto. De novo? Desde sete horas da noite a gente falou com a mulher. Menina, mas hoje a Avenida Capitão Olinto Mancini estava um caos. Pois é. Não sei por causa da chuva. Ah, é, chove, né? Aí todo mundo tira o carro da garagem. Pois é. Mas você veio trabalhar de bike ou de carro? Vim de carro, porque estava chovendo. E sofreu com congestionamento? Você está morando aonde? Tudo isso é só para te falar que a casa é sua. Chegou. Roda a vinheta, produção. Olha só, a casa é sua de hoje vai falar de projeto muito bacana, uma reportagem que o nosso amigo Rodrigo Lucas preparou. Ele não fala só de reportagem policial não, viu? Hoje ele está todo bonzinho, todo bonitinho, porque ele foi conhecer um projeto idealizado pelo Grupo Fraternidade Espírita José Xavier, aqui em Três Lagoas. Nesse projeto, voluntárias se uniram para confeccionar enxovais para as futuras mamães, para as gravidinhas que não têm o rendimento financeiro possível para comprar o seu próprio enxoval para o seu recém-nascido. E aí elas ganham fruto dessas mãos das voluntárias. Vamos acompanhar a reportagem de Rodrigo. Mãos que trabalham, produzem e realizam um trabalho de solidariedade. Esse é o intuito das voluntárias do projeto de confecção de enxoval do Grupo Fraternidade Espírita José Xavier. O projeto, que acontece todas as quartas e quintas-feiras, das 13 às 16h30, no Lago Idoso, ajuda muitas mães que não têm a possibilidade financeira para adquirirem um enxoval. A dona Luzia de Moraes é coordenadora e voluntária do projeto. Ela está aqui desde a criação e, junto com outras 20 voluntárias, se doa semanalmente para que o trabalho aconteça. Esse trabalho é um trabalho que não tem preço, é muito gratificante, é só gratidão. Porque agora mesmo, durante a oração a gente falou, é ofertar, é a nossa oferta, são as nossas mãos que estão agindo em benefício daquele que necessita. Segundo ela, para ter acesso ao projeto, é necessário primeiro passar por um cadastro, que é feito aqui mesmo, no próprio lar do idoso, onde o projeto acontece. Depois de uma entrevista para saber a necessidade de cada mãe, aí sim elas passam a receber os enxovais. E muitas delas passam por aqui e continuam recebendo a ajuda do projeto até hoje. Elas vêm na quinta-feira, das duas até as quatro mais ou menos, é o horário que elas vêm fazer o cadastro, né? Elas se cadastram, a gente faz as perguntas básicas para ver realmente a necessidade de cada uma. E a gente faz o cadastro e dá um papelzinho para elas. Já tem toda a última quinta-feira do mês, é o dia que a gente faz a entrega. Elas vêm receber. As mamães procuram vocês e elas mesmas vêm receber. Você falou que tem mãe que já recebeu lá no começo e que continua recebendo essa ajuda. É, já aconteceu de vir buscar para os seus filhos. O projeto já dura há 30 anos e a cada ano que passa, vem se fortalecendo e ajudando muitas gestantes. Ao todo, são atendidas aqui uma base de 15 mamães por mês, que recebem um enxoval completo para auxiliar nos cuidados com os bebês. A dona Deolinda participa do projeto há 12 anos e, segundo ela, ver o brilho no olhar das mamães ao receberem os enxovais não tem preço. É gratificante tudo. É fazer, é ver o trabalho, ver a gratificação das mães que vêm buscar. Sorriso das mães, né? E elas, assim, é o que a dona Luzia já falou, hoje tem mãezinhas que estão vindo buscar, mas as mães vieram buscar para elas, entenderam? Então, é um trabalho, assim, de muito tempo e quem vem aqui não quer sair mais. Muito bacana, né? Nossa, demais. Eu adoro essas reportagens para mostrar, cabe a nós mostrar o lado negativo, né? A gente começou o jornal falando de duas mortes, mas como é bom também mostrar o oposto, né? Esse alento. As coisas boas, né? As pessoas se ajudando, é muito bacana mesmo. Parabéns aos envolvidos. E, estendendo, complementando o que você falou, Israel, se alguém aí em casa tem os dons parecidos com os dessas voluntárias, sabe ali fazer um crochêzinho, costurar, não é o meu forte. Mas se é o seu, pode ser... Vê a Alice, velha a Alice. Eu tenho outros dons, corte e costura não é o meu forte, mas pode também ser uma voluntária nesse projeto e ajudar ainda mais mulheres, mais gestantes. Pois é, ajude. Ajudar o próximo sempre é bom. Muito obrigado. Falou, é nóis. Até amanhã. Se mesmo bate o horário. Valeu, Tati. Beijo, tchau. Bom, e agora da Tati Simon volta, ela, Mari Verdam, o que nós temos agora, Mari Verdam? Temos participantes, temos mensagem ou pessoa que já começou a mandar aquelas fotos obscenas neste horário nobre da televisão? Não vou te falar, mas temos participações. Já estou vendo essas duas gatonas aqui, ó. É a Manoel e a Micaele, elas moram no bairro Vila Piloto. Vila Piloto. Todos os dias a gente assiste vocês. Beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. Bom, agora nós temos aqui o José Eduardo e o Igor Miguel, do bairro Santa Rita. Segundona, tempo nublado, de vez em quando cai aquela garoa. Queria eu estar nessa preguiça. Com certeza já fez aquela refeição. Já. E aí, aquela preguiça, hein? Que delícia. Coisa boa, aproveita. Um abraço, aproveitem. Próximo. Próximo somos nós. Quem mandou essa fotinha foi... Como sempre, a Mari Verdam me dando um quadro. Olha a cara dela, ó. Olha a cara dela. Claro que não. Não, não, não. Ela sempre vem com o seu programa. Bom dia, Mari Israel, sou Viviane, do Jardim Alvorada. Vivi? Beijo, Vivi. Beijo pra você, tá bom? Obrigada aí pelo carinho e pela nossa selfie. Mas que a Mari tava dando bronca, tava. Ela sempre me dá bronca. Claro que não. Próximo. Vem aqui. Vem, vem que essa fotinha aqui não é de Cidinho, tá? Não é da Elaine. Bom dia. Pega essa aí, Ricardinho. Pega essa. Bom dia. Somos aqui do Flamboyant e estamos ligados na TV. É o José Ferreira, ele e a família. José, olha, uma saladinha. Tá vendo isso aqui? Uma pimentinha. Que delícia, gente. Uma beterraba. O que mais? É um franguinho aqui? Ai, fome. Fala uma coisa, Israel. Meu silêncio é a revolta de vocês ficam mandando essas imagens obscenas neste horário. Gente, eu estou salivando que hoje eu estou com fome. Quantas vezes eu já falei que eu estou com fome aqui nos bastidores? Vai, pede foto de comida. Vai, pede foto aí do povo almoçando. Fica lá o tempo. Eu estou com fome, senhora. Estou com fome. Estou com fome. Como eu não senti tanta fome desse jeito? É bom que... Foi lá e pediu. Aumenta o apetite. Agora aguenta. Um abraço pra vocês aí. Brincadeira, viu? Beijão. Bom almoço pra todos. Beijo, obrigada. Não, agora vamos de sorteio. Então já vamos direto para o nosso pré-sorteio. Explica pra eles por que que tem o pré-sorteio. Pré-sorteio. Como que funciona, gente? Vocês mandam mensagem aqui pra gente, participando com selfie, nota de áudio, enfim. Automaticamente vocês recebem um link, vocês preencham esse link. Daí, já cruza os dedos e fica aguardando para um sorteio final, porque dia de segunda, terça, quarta e quinta-feira nós temos os pré-sorteios. Como que funciona, Mari? Toda a programação aqui do Grupo RCN, Band FM, Cultura FM, TVC, faz aquele panelão assim, né? De pessoas que estão participando, joga no caldeirão e na sexta-feira... Tô com o assunto panelão, tá com fome. Tô com fome. Coitadinha, calma, já tá acabando. Tô com fome, calma. Joga no panelão e na sexta-feira tem sorteio. Então, meu diretor, coloque o computador do TVC agora processando aí o primeiro pré-sorteado desta semana. Foi? Juliana Alves da Silva, Jardim Violetas. Olha, Ju! Ó, Ju! Já tá dentro, irmão. Tá dentro. Ju, já tá participando do sorteio final da sexta-feira, viu? Usa os dedos, porque na sexta-feira você já pode ganhar aí quinhentos reais. Cinquenta por cento já foi garantido. Já foi garantido. Agora falta garantir os outros cinquenta por cento. Olha, quer mais uma dica? Pede pro papai, pra mamãe, pro vovô também participar, que aumenta a sua chance. Exatamente. Quanto mais pessoas participando, aumenta a sua chance também de ganhar. Mari Verdam. Israel Espíndola. Play no RCN Sports? Boa. Vem aí. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmica...